Ah não, quem é que tá jogando com esse boneco aí, meu? Com a mulher ali, ó É só teu? É, né? É melhor, né? Ah, para, não sei Boa, boa, boa Vai jogar, né? Vai jogar aqui Dá um zoom aí Não sei o que é isso, cara É muito moderno pra mim É que sim, é fácil, ele chega a uma bandeira Não tá gravando? Tô gravando Aí, garoto Agora ficou, eu tenho que botar mais pra lá Não, agora tem que saber como é que é Basta o dedo ali que ele aumenta ou diminui Ah, a mulher é um liquidificador, né? Baga na boca, né? Não, ignorou Não, mas liga um angel pra coisa Ela tem sequência de botão Isso aí é óbvio Pai a gente inteiro Não, não é? Ah, o a gente tá só estranho O céu, se me leve esse sequência de botão Como é que é esse sequência de botão? Ah, não é Um cara que é, daí? Ah, é só que não dá especial. O que é que caiu em próximo? Especial? É, não. É para dar sequência, não é, meu? Não, não, não. Não, não é só para sair, não, viu? O que é que é, meu? É resistência. O que é isso? O que é isso? A mulher deu uma lambida aqui, não viu? Ah, que apagada é essa? Vai meu! Ah, você entregou antes! É o lugar? Espera aí! Não, é eu aqui! Olha só! Mou! Tá gravando? Tá gravando? Mou das Trevas... Orochi... Mou, Beck... E Beck, né? Coloca Beck, Beck e Beck e Beck e Beck e Beck e Beck. Em que cidade? Onde os Beck estão? Aqui no céu, é o maior opção! Eu não vou falar o fight! Ah, agora eu vou acagatar esses heróis! Ainda bem que vocês botaram aqui os três sopa e os três chutes! Vocês não, é tudo que fez a mão! Oh, meu, espalha isso aí, meu irmão! Ah, cheiro! Ah! 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 Tornou! Ah! Tornou hydcous! Um! Ah! É! Ah! Cony tá! Mãe, quem é que é o beck ali? Sempre tem o gringo do cara me enchendo o saco com o suzeiro Ah, meu, vai ficar ruim porque se ninguém te deram zoom nessa porra ali Ah, devolve, devolve